Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E a nossa querida e linda cantora Thaís Reis postou um vídeo nas suas redes sociais ontem. Ela estava na casa do cantor Biel, eles estavam reunidos com os amigos, Thaís estava muito feliz, alegre e ela resolveu, pessoal, fazer uma tatuagem. Thaís chamou a Biela Viana para fazer uma tatuagem nela na madrugada de ontem, na casa do cantor Biel. E eu vim compartilhar com vocês, que eu sei que vocês gostam de saber de tudo o que acontece na vida de Biel e Thaís. Lembrando que tem todo dia vídeo de Biel e Thaís aqui no canal, vídeos atualizados, gente. Eu não posto nada antigo aqui para vocês, para vocês sempre ficarem informadas. Vamos assistir o vídeo? Hoje é o dia, hein? Hoje o amor vai tatuar, hein? Hoje vai! Hoje vou riscar, hein? Será aí, gente? Será! Tchau! 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 Tchau!